O Ministério da Saúde apresentou um balanço da campanha Outubro Rosa. Durante todo esse mês é reforçada a importância da prevenção ao câncer de mama. Mônica, de 44 anos, descobriu um câncer de mama em outubro do ano passado, durante uma consulta de rotina. Ela fez quimioterapia e espera uma cirurgia de retirada da mama em um hospital de Brasília. Além disso, trabalha como voluntária em uma rede de apoio que acolhe pessoas com a mesma doença que ela. Tem o pessoal que a gente ajuda um, corre ali, ajuda outro, só corre um ali. Aí tem as amigas que a gente conversa. Tem o pessoal do hospital que é muito gentil com a gente também. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que 66 mil novos registros de câncer de mama sejam confirmados em 2021 no Brasil. A preocupação com a doença e em reduzir essa previsão fez com que o governo não interrompesse o tratamento e o rastreio de nódulos mamários durante a pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2019 e 2021, o SUS realizou 8,7 milhões de exames de mamografia, um investimento de 379 milhões de reais, 16 mil reconstruções mamárias, num custo de 14 milhões de reais, e foram gastos quase 22 milhões de reais em mais de 50 mil cirurgias. Nós oferecemos todas as opções terapêuticas, tratamento cirúrgico, tratamento quimioterápico, tratamento com radioterapia e a possibilidade de reconstituição da mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, hábitos como a má alimentação, o consumo de álcool, a falta de exercícios físicos e o não aleitamento materno tem impacto direto no aumento dos casos de câncer de mama. Ainda de acordo com o Inca, dos mais de 61 mil casos de câncer de mama no país, no ano passado, cerca de 8 mil poderiam ter sido evitados com a adoção de práticas saudáveis, o que pouparia 102 milhões de reais de gastos federais do Sistema Único de Saúde. Câncer de mama tem muito tratamento, os tratamentos são extremamente eficazes e, óbvio, o ideal é você diagnosticar precocemente.